A CRTV acompanhou na segunda-feira, dia 12 de setembro, o primeiro seminário de regularização fundiária de Tatuí. Um evento organizado pela Prefeitura Municipal de Tatuí, através da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública. O evento aconteceu nas dependências do Teatro Procópio Ferreira e contou com aproximadamente 250 pessoas de 60 municípios das regiões de Sorocaba e Itapeva. O tema abordado foi as atribuições da Lei nº 13.465, de 2017, que é a nova Lei Federal de Regularização Fundiária Urbana e Rural, sancionada no último dia 11 de julho. O seminário foi ministrado pelos doutores Flauselino Araújo, Anis Eduardo Boneder e Renato Góes. Quem nos explicou um pouco sobre essa nova lei foi o doutor Flauselino Araújo, que é oficial do primeiro registro de imóveis de São Paulo. Essa nova lei da regularização fundiária, ela não é apenas uma lei de regularização fundiária. Ela é um plano nacional de regularização fundiária, com o objetivo de destravar a regularização fundiária e a titulação dos ocupantes. Porque nós tínhamos um gargalo no que tange a titulação dos ocupantes. Porque nós regularizávamos um bairro, mas poucos ocupantes tinham o título de propriedade em suas mãos. Então, essa nova lei, ela destravou a regularização e a titulação, ao tempo em que fortaleceu o princípio da federação. Porque o município, ele é um ente federado e ele tem a sua organização política, administrativa, é competente. E tem também os instrumentos de controles democráticos, como a ação civil pública, a fiscalização da Câmara Municipal, a fiscalização do Tribunal de Contas, a ação popular. Então, o município sabe o que fazer, sabe como fazer e é uma questão direito, dever, responsabilidade. Então, eu acredito que essa legislação fortaleceu o municipalismo. O doutor Anís Eduardo Boneder nos falou como a população pode agir para sanar as irregularidades de seus imóveis. Já existe um catálogo dos núcleos urbanos de Itatuí, que estão cadastrados no programa Cidade Legal. Entretanto, se eventualmente tiver um outro núcleo urbano, nós precisamos entender bem isso, que não é o fato do cidadão ter uma casa que pende de alguma irregularidade, que essa irregularidade seja sujeita a um procedimento de regularização fundiária. Às vezes, a irregularidade é documental da própria família. A gente não está tratando de um núcleo urbano, a gente está falando de uma situação isolada. Agora, se esse cidadão vive em um núcleo urbano informal, do qual há em favor dele um projeto de regularização, ou ainda que não haja, seja possível instaurá-lo, ele deve procurar a Secretaria de Planejamento do município, informando onde é o bairro que ele mora, qual o núcleo que ele reside, de que forma foi adquirida a posse desse bem, se ele mesmo ocupou ou se ele adquiriu ou comprou de alguém, para que seja encartado dentro de um procedimento administrativo específico, essa documentação dele seja dada, então, início ao procedimento, caso ele já não exista. O doutor Renato Góes, coordenador institucional do programa Cidade Legal da Secretaria de Estado da Habitação, falou com a CRTV sobre como os imóveis irregulares causam grandes prejuízos à sociedade. Os números oficiais, as estatísticas apontam que metade do Brasil urbano é irregular, ou seja, é metade do nosso país pagando a conta de todo o país. Então, se tem escola em todo o Brasil, se tem creche, se tem serviço público de saúde, de polícia e tudo mais, é apenas metade da população urbana que está pagando essa conta. Por isso que a regularização fundiária, ela precisa ser feita para que o país consiga se desenvolver. Então, negativamente, nós temos a questão fiscal do município, que onera uma parte da população e beneficia outra, nós temos a desvalorização imobiliária, nós temos a falta de circulação de riqueza para essas pessoas que moram em um imóvel irregular. Um imóvel irregular, ele é subvalorizado. O seu preço costuma ser, em regra, metade do preço de um imóvel que tem matrícula. Além de impedir essa circulação de riquezas, de impedir o desenvolvimento econômico do município, impede a segurança jurídica. Hoje, um pai que está chegando numa idade avançada e quer fazer uma doação para o seu filho, para garantir a sua casa, se esse imóvel for irregular, ele não consegue fazê-la. Ou seja, a pessoa vai chegando na sua velhice, sem ter a tranquilidade de deixar um imóvel, uma casa, uma proteção para os seus filhos. A doutora Juliana Rosseto, secretária de Planejamento e Gestão Pública de Tatuí, foi uma das organizadoras deste evento. Nós recebemos o convite para sediar e prontamente a prefeita Maria José quis, e como o Tatuí já tem essa fama de ser uma cidade acolhedora, a cidade de Ternura, nós acolhemos esse evento e também, principalmente, pelo histórico que o Tatuí teve nos últimos anos, já desde a gestão do prefeito Gonzaga e agora vamos retomar esses trabalhos com a regularização fundiária, que é uma política de habitação de interesse social muito importante, e nós tivemos a oportunidade de ter aqui hoje as pessoas mais importantes e mais influentes que criaram essa lei federal agora, que vai mudar muito a realidade dos municípios. Então, para nós foi um grande prazer poder sediar esse evento, e esse vai ser o primeiro de muitos. Música 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 Música